Horta no chão ou horta nos canos? Qual o melhor para se produzir? Fala pessoal, aqui é o Marco Zentrano da Chacra Recanto Batista Vi de novo no meu canal trazendo um assunto muito interessante e importante para quem pretende trabalhar com horta Para garantir sua renda principal, renda extra ou para consumo mesmo, né turma? Quero passar aqui meu ponto de vista, analisando vários fatores que são fundamentais na hora da escolha Eu vi que no Youtube não tem muito assunto comparando essas duas maneiras de produzir hortaliças Só vi um vídeo mesmo aí, só que a pessoa vende custo de hidroponia Aí puxou bastante para o lado dele, né? Aqui vou ser bem realista galera, eu escolhi produzir hidroponia por alguns fatores Mas o cultivo tradicional também tem suas vantagens Antes de colocar alguns pontos, já deixa o like, se inscreve no meu canal E está me incentivando a fazer mais vídeos, graças a Deus o canal está crescendo muito Já estou monetizado, turma, já estou aí recebendo os centavos, os meus centavos aí do Youtube Isso é incentivo demais galera, vai continuar gravando, né? Então vamos lá, para sabermos qual é o melhor, vamos colocar do início do projeto até a produção final Na hora de vender, né? A primeira coisa é escolher o local da horta Tanto na hidroponia quanto no sistema convencional é interessante um local plano De fácil acesso, ter água e energia disponível também é bem, é indispensável, né turma? Só que na hidroponia leva vantagem nesse ponto aí, porque pode ser qualquer tipo de terra Já na horta de chão tem que ter uma terra mais ou menos para conseguir produzir Não é qualquer local assim, qualquer terra que dá para produzir não A não ser, né turma, você pegar, vir com uma nova terra e jogar por cima, mas dá muito trabalho, né? Ainda mais para a horta assim de comercial, é bem complicado mesmo O próximo passo galera, é montar a estrutura Na hidroponia é muito mais complicado, pois tem que comprar os canos Furar todos um por um, né galera? Sabe como é que é muito trabalhoso Tem as madeiras também para montar as bancas Lá no chão é só levantar os canteiros Não é tão fácil também, né galera? Vai muito esforço, mas leva vantagem nesse ponto Depois das bancas montadas e canteiros prontos Próximo passo da hidroponia é colocar as caixas, comprar as caixas, né galera? Comprar as caixas tudo, então fazer a própria caixa, igual aqui eu fiz também uma caixa de cimento Comprar timer, bomba, medidor de condutividade, medidor de pH, adubos, né galera? Já no condutivo tradicional, precisa fazer uma análise de solo Para saber como está a nutrição da terra Arrumar um esterco, comprar adubos também Para ter uma boa produção E se for automatizar a horta Também precisa ter caixas, né? Bombas, timer também Então nesse assunto aí eu vou colocar empate, né galera? Acho que é bem justo aí Agora qual gasta mais, turma? Hidroponia Com certeza isso aí não tem É disparado, né velho? A hidroponia gasta demais, 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 demais E aí turma, tudo para produzir Tudo pronto para produzir, né? Qual tem a melhor produção É um assunto aí bem polêmico Qual faixa chega mais rápido, né? Nesse aspecto, eu creio que na hidroponia Vai levar muita vantagem Devido ao controle de nutrição A gente consegue conferir sempre como está a adubação Já no solo, não dá para ficar fazendo análise direto, né turma? No caso aí é bem mais vantajoso para a hidroponia produzir melhor As pontes para a hidroponia Agora outro assunto, galera É a questão do risco Qual sim tem mais risco, assim De ter que ficar mais em cima A hidroponia perde, né? A hidroponia você tem que ficar muito atento Mesmo que é tudo automático, pessoal Qualquer erro ali da bomba A energia acabar É problema, pessoal Eu passo por isso aqui Minha cidade aqui acaba a energia muito Frequentemente Aí arrasamos Já perdi algumas produções aqui Muito boa Mas no chão não, né? No chão como Você pode estar morrendo de manhã De manhãzinha e tardinha Os melhores horários de estar morrendo na horta Durante o dia você pode ficar mais tranquilo Vamos para o próximo assunto Que é pragas e doenças Qual leva vantagem a hidroponia? A hidroponia tem bem menos chances de ser produzicada Devido a ser no alto Já livre de muitas pragas rastegentes No caso, também as terras nas folhas, né, turma? Quem põe no chão aí Sofre demais com Esse negócio de cair em terra nas folhas Que causa muita doença também E o risco também de encharcamento Tempo chuvoso, né? No chão é bem mais Mais difícil de produzir Tempo chuvoso Na hidroponia já consegue produzir tranquilamente No caso, a hidroponia levou Levou a vantagem nesse assunto aí Vamos à questão de mão de obra, galera A hidroponia é uma pessoa sozinha, galera Consegue dar conta de várias plantas Pois o trabalho é bem, assim, mais tranquilo Quando o trabalho você fica em pé Você não tem muitas dificuldades assim Uma pessoa idosa consegue trabalhar Na hidroponia Vem no cultivo tradicional, né, turma? É muito mais puxado Pois força bastante a coluna, né? O joelho também No caso aí, a hidroponia também levou vantagem E na hora da venda, galera Qual agrega o maior valor? Esse assunto é bem complexo Pois vai de cada região Eu mesmo aqui moro numa cidade pequena O povo não conhece hidroponia E a galera busca muito por preço Creio que em muita cidade é assim O pessoal meio que Tá muito aí com qualidade, não Apesar que nos dois cultivos Dá pra produzir bastante qualidade, né, pessoal? Aí no caso aqui Eu creio que Vai dar empate aqui Vou colocar empate Os dois cultivos aí Questão de Agregar valor Pessoal, esse vídeo aí É colocando assim Tipo como duas pessoas Trabalhando na forma profissional Porque tem muita gente Eu conheço muita gente Que produz no chão Que não usa técnico nenhuma Só joga alface lá de todo jeito E espera crescer Aí não vai ter uma alface bonita, né? Mas agora tem muita gente aí Que produz bacana No cultivo tradicional Aí eu tô colocando aí Como se fosse um produtor profissional Trabalhando em hidroponia E trabalhando No cultivo Convencional, pessoal Aí, deixa eu tirar a conclusão, pessoal Eu creio que todos os dois cultivos Têm suas vantagens e desvantagens, né? Pra escolher um Ver como está a sua situação Tem que ver aí, né? Como é que tá o seu local Que você mora Se a terra como é que é aí E também a condição financeira, né? Hidroponia, quem ou não Pra começar, pessoal Já tem que comprar os cantos Tem que comprar bomba Já na horta tradicional, não A pessoa consegue montar um canteirinho ali Investimento bem pouco É E também Eu creio que Tem que Dar pra produzir das duas maneiras, né? Isso é a conclusão que eu tiro O negócio é É ter força de vontade Não ter medo de trabalhar E ir crescendo, turma Vai, vai Não fica estagnado, não Continuar produzindo aí Porque é muito bacana Quem tá produzindo E quem quer começar Vamos que vamos, turma Não perde tempo, não Faz uma pesquisa de mercado Certinho, né? A gente que vai mexer com hidroponia aí Pra não Invertir muito E não ter O Heitor desejado Então, você vai mexer com o Heitor Então, você vai mexer com o Heitor E vai mexer com o Heitor